É tudo nosso, meu parceiro vizinho, tá no jogo que eu dá rola, vem com nós, vem com nós. O récord tem o espadrão, a capa das novinhas que vai até o chão, na agressão, perdendo a linha, é sendo bem gostoso, tanto mal na marinha, são a capa o paredão, e elas vão fazer a galatinha, e elas vão fazer a galatinha, 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 galat Trame, trame, vai! Seque esse berço! Trame, trame, vai! Trame, trame, vai! Putaria no corretor no ritmo dolo, dolo, dolo! Vai! Vai! Trame, trame, vai! Trame, 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 vai! Trame, 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 vai! E deixe esse swing, vai no seu coração! Isso aí, gatinha! Eu tenho certeza que vai rolar muito mais do que cerveja! No meio dessa festa, tudo pode acontecer! E depois de tudo, só vai dar eu e você! Então, levante! A gente é bug! Revolve! No reggaeton! A dança que só pode! Então, levante! É por um nascer! No partido do suporte! É assim que tem que ser! Então, levante! A gente é bug! Na cidade, no reggaeton! No reggaeton! No reggaeton! Salve, Jimmy Cliff Um abraço, Clíter Torres, fã clube Majestade de ouro Um abraço a essa galera bonita e charmosa Rolando rolo-chá Rolando rolo-chá Rolando rolo-chá, pode enrolar Eu quero ouvir assim comigo, quero ouvir, hein? Rolando rolo-chá Vai! Black C10 Rolando rolo-chá, pode enrolar Cadê o grito dos loucos? Quem for louco, bate na palma da mão e grita Salve essa galera gostosa de Aracaju Reggae música Reggae song Reggae, reggae música Reggae música なんporra rolo-chá Reggae czy, reggae music Reggae после C11 Reggae música Regga